Bem vindos pequenos astronautas, eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos explorar o Universo. Neste episódio falaremos mais um pouco sobre nosso satélite, mostrando como funcionam as fases da Lua. Vamos lá. A Lua não possui iluminação própria com o Sol, ela na verdade reflete a luz do Sol. Mas assim como a Terra, a Lua é uma esfera, o que faz com que ela não possa ser iluminada por inteiro e é por isso que algumas partes dela ficam escuras em determinados períodos. A isso damos o nome de fases da Lua e elas são quatro, podendo ser chamadas de Quatos Lunares. E embora a órbita da Lua seja elíptica, vamos mostrar como um círculo para facilitar a compreensão. Neste esquema o Sol está do lado direito, portanto é da direita que vem sua luz. Quando a face da Lua que está iluminada não está voltada para a Terra, é como se a Lua ficasse totalmente escura para nós. Esta fase é chamada de Lua Nova. A revolução continua e podemos ver metade da Lua iluminada. Esta fase é chamada de Quarto Crescente. A Lua continua sua órbita e agora podemos ver sua face totalmente iluminada. Esta é conhecida como Lua Cheia. Prosseguindo com a órbita e novamente só é possível ver metade da Lua iluminada e este é chamado de Quarto Minguante. A Lua leva 27 dias, 7 horas e 23 minutos para fazer a revolução, que é praticamente o mesmo tempo que leva para fazer a rotação. Então, sempre olhamos para a mesma face da Lua. Isso não é legal? Por hora é só pessoal. Nos vemos na próxima. Ah é! Ajude a levar conhecimento a mais pequenos astronautas. Compartilhe nossos vídeos. Inscreva-se no nosso canal. E também curta a página do CEAGE no Facebook.